capa bem simboliza minha compra de hoje eu comprei essa sacola aqui cheia de c10 e fechamos lá no acordo na sacola fechada ficou por x tinha bitos grandes sucessos clássicos youtube o mariah kelly só que a compra foi um desastre porque nenhum tem o disco dentro só capa vazia tudo capa vazia e tchu engenheiros de alvaí nada nenhum ou seja nitorei mas assim mesmo um dia o cara perde o outro perde e assim vai né tem um lacrado aqui tem esse aqui que certamente deve ter na unicina que é isso bando independente da ribeira isso aqui ta lacrado provavelmente deve ter alguma coisa aqui dentro frevo caranguejo que eu não curto ou seja eu compro sem futuro essa de hoje eu não vou guardar as capas aqui valeu fica como resisto ai as vezes a gente ganha as vezes perde e assim valeu então acabou Obrigado.